Fala, seus lindos! Eu sou o Elia Mascavo e nós estamos começando mais o Amber Room. E, gente, o vídeo de hoje é de comprinhas, só que eu vou tentar tornar o vídeo um pouco mais interessante, porque eu trouxe um convidado especial que vai nos agraciar com a sua voz abeludada, dar um hello. Oi, gente, voz abeludada. Que é o Honey, gente. E ele vai tentar chutar o preço das coisas, tá? Eu sou da minha camarada do preço. E ele sabe muito bem, assim, ele é bom nisso, tá? A gente estava assistindo um vídeo da Joyce, ele estava acertando os preços de tudo que ela ia mostrando. Então, vamos ver se com as coisas que eu comprei, ele vai acertar o preço. Essa é a parte 2 do vídeo de comprinhas, tá? Tem umas coisinhas ainda pra chegar da Shope, mas esse não vai ter mais, porque vai demorar muito. Então, vamos lá. Como eu gosto de começar por acessório, eu vou começar por esse colar aqui que eu estou usando. Ele é um colar que eu comprei na Shope, gente. Chegou até aqui rapidamente, né? E também comprei esse colar. Eu quero que o Honey agora chute o valor desse colar. Analise o... Analise o... Analise e me fala o que você achou desse colar. E qual o preço que você acha que ele vale? Ah, esse da Seven? Tem esse da Seven, que está escrito errado. O Honey falou que está escrito errado. O New York tá. E você botou a gente olha pra baixo agora. Mas então, quanto que você acha que vale esse colar? R$35. R$35. Ele, na verdade, esse... R$39. Custou R$29. Bem pertinho. E esse aqui, agora... Olha, esse aqui... Gente... Ele tem vários rostinhos, assim... Esse é de inox. R$99. R$10. R$90. R$20. 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 Passei de inox, só se for... Tem R$20 na carteira dele. Só se for no título, né? Será que eu fui enganado? Foi. Inox não custa R$20. Então, tá. Vamos pro próximo, Brasil. Mas, esse tênis novo da Fila, gente... Assim... Esse tênis eu estava querendo ler há muito tempo. Mas, quando eu fui na loja, eu não achei dele. Achei um parecido, mas eu comprei pro Honey. Comprei um branco básico pra mim. Ah, depois eu vi esse daqui na internet. Tava na promoção. Mas, pode falar o valor que você acha que ele vale, assim... R$280. R$350. Mas... Nossa, hoje você não tá bom. Deixa eu avaliar a dor de preço. Tá, mas foi perto, gente. Esse tênis foi R$250. R$250, não. R$350. Então, tá. Agora vamos pras comprinhas da Shope. que eu comprei várias camisas, várias blusas. Inclusive... Está aqui, ó. Essa blusa. Ó, vamos começar com essa. Gente, eu não gostei, não, dos tecidos, sabe? Na imagem, não parecia que ia ser tecido de roupa de velha, sabe? Muita mulher mais velha usa uns tecidos... Como que é o nome desse pano, hein? Sei lá, chemise. Chemise é camisa. Olha, essa blusa é gola alta. Quanto você acha que ela valeu, ó? Deixa eu abrir direito. Ela tem esse detalhe canelado. E ela é gola alta, ela é meio larguinha, assim. Uns R$80. R$80? Então, vamos tirar a prova agora. Tudo em chinês que tá show, né, gente? Ah, quase. R$68, né? Pertinho, passou na beira. Mais um pouco, você dava um tiro na lata. É uma regata. Nossa, tá parecido, né? E realmente, você não põe de pia, gente. Eu achei que isso aqui era crochê. Na foto, gente, parece um... Ó, fala aqui na... Ó, vou tampar o preço. Onde tá o preço aqui? Ah, não tem? Deixa eu abrir só a foto. Você acha que não parece uma coisa? Uma coisa que foi usada dois palitinhos pra fazer? Engana? Não é, né, mamãe? Olha... Não é. É, sim. Não é. Não é. É outra costura. É que, olha só, gente. Enganado na foto bonito. Na foto, parece um crochê. Não é o mesmo padrão, inclusive. Não é. Não é. Esse é um bichinho, ó. Não é. É, gente. Foi enganado pela shopping. Olha só. O Rani tá falando a verdade. Foca. Ó, tão vendo? Tudo listrado pra baixo. A gola V. Vê se tem a gola... Vê também, mas... Enfim, quanto você acha que vale? Que coisa é rica. 76, gente. Caiu um golpe por 76 reais. É um golpe dos golpes, né? E outra blusa, assim, que me enganou pelo tecido, gente. Olha, não sei se eles colocam na descrição que tecido que é, que agora eu vou ficar mais atento a isso. Eu vou até dar uma olhada. Mas essa camisa aqui, que ela lembra aquela coleção da Chanel. Não, só que não. Olha só. Essa camisa. Ela é mais minimalista. Parece uma blusa de uma senhora, né? Vou falar bem a verdade. É uma blusa de uma senhora, exatamente. Olha, deixa eu pôr assim pra vocês terem uma ideia. Olha, a blusa de senhora, assim. Quanto você acha que ela vale? Ah, uns 80. Se essa aqui foi 80, se isso aqui foi 80... 70. Quase. Passa o pé, gente. Justinho de louco. Coloca aqui na caixa. E agora vamos pro próximo. Loja também. É. Sério? Vai ver separado? Não, vem tudo junto. Não, vem com pacote cada vez. Não, vem tudo junto da caixa que vai separar. Gente, essa blusa da New Balance, não tinha nada verde. Gente, eu não tenho nada amarelo nem nada verde. Porque eu sou meio... Tenho medo dessas coisas de Brasil, né? Mas essa é uma camiseta da New Balance. Balance. New Balance. Daí eu tava falando do Harry Bilo, tudo errado. Quanto que você acha que ela custa? Deixa eu ver, eu não vi. Ela é bem básica. 90. Que marca, né? Não sei. Eu nem sei se você marca essa marca. Não, New Balance é marca. Sei lá, 90. Não sei, gente. Dá a minha ideia. Eu de volta que tá mandando gastar. Eu sei se tá prejudicando o café. 150. Passou bem pertinho. 90. Ah, eu que tô péssimo de conta, né? Tá. Agora, gente. Essa bermuda da Puma. Ó, uma bermuda assim, mais estilo favelado, né? Que é meu estilo novo. É um estilo favelado, misturado com a Kate Hashimoto. Kate Hashimoto. Nossa, esses dias tava totalmente kate, gente. Opa, a foto aí, ó. Tem a foto do look que eu tava esse dia que eu tô igual a Kate. Kate Hashimoto, totalmente. Comparem aí com o meu look da Kate, se tá Kate Hashimoto. Mas olha aqui, já ranhei essa bermuda. 120. É da Puma, só por isso. É. Passou bem. 200 reais. Puta que pariu. Nem eu. Agora eu também fiquei assustada. Eu não sabia que... É só uma bermuda, gente. Nossa, só uma bermuda. Achei que eu tinha comprado... Nossa, acho que eu comprei errado. Eu achei que ela custou 150. É, é uma bermuda, gente. Não é uma calça de uma adolescente de 15 anos. E ela é um moletom, tá? Não é uma calça de uma adolescente de 15 anos. Exatamente. Jesus. Olha, agora os outros looks. Não tem como ele ver porque ele foi na loja comigo. Não, isso não. Eu mostro. Esse não, ó. Essa é a Bomber da Fila, bem quentinha. Esse aqui também não. Ah, não. Eu achei que eu tô linda. A Fila, que é uma marca internacional. Pensa... Coloca isso em jogo. Tá? Errou, gente. 400. 400 e 70. Eu não gosto de ir pra essa, não, como eu... Coloca. Então tá, coloca pra lá. Depois vocês vão ver fotos no... Já segue no Instagram pra ver as fotos dos looks depois, gente. E agora, ó. Essa calça aqui você não viu. Gente, o boneco, o bicho da Shen, que tava usando essas roupas que eu comprei, ele tava com uma calça dessa cor, uma calça social. Eu comprei uma calça social no Mercado Livre. Que foi essa aqui. Que ficou horrorosa. Ela tá parecendo que faltou só um guarda-chuva pra eu parecer um doido do interior. Por quê? Ai, nossa, nada a ver. A Kate Ashimoto, o estilo dela, oi. E ela é muito larga a boca dela, o tecido, não gostei. Tá igual o tecido de roupa de velha aí. A Kate Ashimoto, é o que você tá usando. Quanto você acha que vale? R$ 150. Essa calça custou... R$ 65,00. Ela é vagabunda. Mas aí eu falei assim, ah, eu vou no shopping olhar, sentir o tecido, ver a roupa, pra não correr o risco, né, de comprar errado. Aí eu comprei praticamente uma versão dela, só que melhor. Jeans, mais... Jeans, um corte mais slim casual. E essa, o Honey tava comigo, então eu já vou mostrar o preço pra vocês. Foi R$ 150,00, eu comprei na C&A. Pra esse vídeo não ficar longo. Na Zara, tava tendo alguma liquidação, tá? Que tava uma loucura aquela loja. Essa blusa, ela, a princípio, como vocês podem ver aqui, custava R$ 300,00. Olha só, ela passou por muitas etapas, até ela chegar até mim. A princípio, ela custou R$ 380,00. Depois, a Zara falou assim, ai, ninguém tá querendo pegar essa baseball. Vamos pra R$ 149,00? No fim das contas, eu arrematei por R$ 100,00, tá? R$ 100,00, não. Pra R$ 100,00. A paciência é a última que morre, meu amor. Se tivesse outra cor dela, ela tava aqui comigo também. Nossa, mas eu acertei R$ 300,00 aqui, ó. R$ 300,00, gente. E olha só, e você acha que eu vou, quando os outros me perguntarem o preço, eu vou falar que foi R$ 99,00? Ela custou. Eu vou falar o preço real, que foi R$ 380,00. R$ 1,99, ela já custou R$ 149,00, né? Mas o preço oficial é esse que é o que já vem, o principal. Então, gente, olha só, se você for uma pessoa paciente, de R$ 380,00, você consegue pagar R$ 100,00, tá? Eu nem sei quantos por cento de desconto que tem. Por isso que a loja tava uma loucura, né? Só que, aí eu ia pegar uma calça, estilo essa daqui, vocês viram que eu pebi uma de R$ 65,00, uma de R$ 150,00 lá. Eu quase que ia levar uma de R$ 400,00. R$ 300,00, era R$ 400,00 ou R$ 300,00? Era bem caro, é tipo isso. Aí eu falei assim, ah não, você daqui devolve lá, Honey, que eu vou levar só a blusa. Porque eu falei, eu acho uma na C&A, uma na Rene, igual. As últimas comprinhas, que vocês vão ver, resenha bem específica no canal, foi esse corretivo da Hair Beauty, que é da linha da Valeria Almeida, da Serena Gomes, tá? E o pó, assim, que o Hanen já enalteci bastante no outro vídeo, mas enalteçam ele, que ele achou o pó rosinha da Laura Merci esgotado, que o maquiador que tá até fora do país tá esgotado. Diz que o vendedor falou assim, nunca mais vai ter, não tem mais, acabou, nem aqui nem na China. O Hanen achou quatro caixas dele lá enfiadas no meio das coisas, tá? Gente, antes de... Não aceite o não de um vendedor, tá? Fusta ali atrás, às vezes já tem um esquema dele ali, entendeu? Esperando baixar o preço pra depois ele levar. Mas... É, é verdade. Mas foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O Hanen hoje não foi o melhor dia dele de acertar preço. Talvez seja porque eu não esteja bom também em comprar, eu estou comprando coisas que não se tá valendo o que vale. Mas é isso. Não deixe o seu like, joinha, curte, comento, compartilha. Um mega beijo e até a próxima. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto